Eu sou daquelas que eu mal compro tênis, porque eu pego tudo de mamãe, né? Mamãe é a louca do tênis. Gente, esse tênis daqui tá super em alta. É o tênis das blogueiras. E eu não comprei pra mim, porque eu peguei do meu amor. Do nada, né? Aleatório a minha história hoje, tá? Falando isso, porque eu acho que eu vou usar ele. E, gente, deixa eu falar o que aconteceu com a minha mala. Porque eu tô aqui perda a vida, olha isso. A mala é um absurdo de cara, tipo, um absurdo mesmo. Isso, simplesmente, a rodinha. Culpa do aeroporto ou da marca da mala. Aí está. Mas agora tá com calor. Agora tá frio. Montar um look com a jaqueta. Se deixar, eu vou ficar aqui rolando. Vem, eu tô comendo meu cocô. Sério? Vamos passar a semana aqui em São Paulo. Trouxe vocês pra virem curtir e trabalhar junto comigo. Vamos fazer algumas coisas. Agora eu tô indo lá visitar um amigo no podcast. Tem que levar eles, tomara, pra ir no podcast também. E se eu não quiser levar eles? Não vou sair com aquele boné, não. Joga aí, vida. Esse boné, vou mostrar aqui pra eles. Ele é lindo. Ele é lindo, mas não... Eu não achei ele lindo. Olha, meu problema... Vai pra isso, meu problema com os bonés, tá vendo? Fica tudo folgado na minha cabeça. É, e eu compro o menor tamanho que tem de boné e ainda fica pequeno. É. Oh, ainda fica grande. Tentar manter assim a organização, ok? Tamo na casa dos outros, né? Bom bagunçar e bom... Mas eu não baguncei nada. Eu vou botar só assim. Olha, gente, como eu trouxe pouca roupa, tá vendo? Pouca roupa, pouca roupa. Vou fechar aqui, ó. Muito certo. Como vocês perguntam por tudo, né? E vocês desconfiaram que tava alguma coisa errada, porque... Eu postei uma história dizendo que cheguei em São Paulo e sumi. Quando eu tava prestes a embarcar, quando a gente tava chegando no aeroporto, eu passei mal, comecei a vomitar muito. Eu desconfio que foi uma batata frita que eu comi ontem. Não tem nem como colocar a culpa em alguém, porque fui eu mesma que fiz a batata. E aí, gente, faltavam pouquíssimos minutos pra embarcar, eu comecei a vomitar, mas não foi um vômito qualquer. Tudo que eu tinha comido, acho, nos últimos dias eu vomitei. Vomitei arroz, calabresa, a batata frita. Eu vomitei uma pizza da semana passada, ele tava no meu estômago. Tudo isso devido a uma enxaqueca que já foi controlada, graças a Deus. Tô tomando medicamento. Daqui a seis horas eu tenho que tomar outro de novo, senão ela volta, fica latejando, um negócio chato. E... dá enjoo. Tanto enjoo que eu tive que botar tudo pra fora. Vocês acreditam? Eu nunca vi você vomitar daquele jeito. Mas eu tô bem. Se é isso que vocês querem saber, eu tô melhor do que antes. Eu tô impecável. Eu tô incrível. Pronta pra aproveitar esses dias aqui em São Paulo. Então é isso, minhas lindas. Vocês vão ficar aqui comigo esses dias. Tava conversando com o Tamar. É, eu posso entregar tudo, posso não entregar nada. Depende de vocês ficarem aqui comigo. Mas me cobrem mesmo pra eu aparecer, que eu não quero sumir não. O que depende é de mim, eu vou estar aqui. Nem que seja pra mostrar como é que tá o clima hoje. Nem que seja pra falar qual é a música que eu tô ouvindo. Meu look do dia. Não guarda em nada que você tem pra uma ocasião especial. Porque a ocasião especial é você mesma, tá? Inaugurando hoje meu tênis. Não que usa. E são todos os dias. Inaugurando hoje, ó. Não é lindo? Ah, vou ficar. Ih, vou usar esse tênis em algum evento, alguma coisa. Não. Me arrumei, botei ele e vou sair. A gente já começa a errar quando as coisas chiques de talheres e louça são pra visita e a gente usa aqueles pratos velhos, entendeu? Talher velho tá errado. A gente que tem que usufruir das coisas boas que a gente faz e compra. Porque aquele ditado que morre e fica tudo aí é a coisa mais certa. Como é que a gente... Olha, eu vim de uma cultura que lá em casa a gente guardava as coisas mais chiques pras visitas. Eu comia com garfo, vai descascando assim, ó. Quando eu arrancava a carne, tinha um pedaço de plástico na boca. Então, meu amor, se você quiser uma dica, um conselho, não guarde nada. Use mesmo. Comprou uma roupa nova, não espere aquele evento pra você poder usar. Use aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa se sentir mais vivo. Negócio de visita, não. Comprou um jogo de panela novo, pode tá cozinhando amanhã já. Tem que tá guardando nada? Tô perguntando se eu pegar essa roupa emprestada do Natanzinho. Gente, é igual, né? Deixa eu botar aqui o vídeo. Essa camisa é linda, 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 linda. Tô usando hoje também, pela primeira vez. Minha gata, deixa eu ver. Poxa, que linda. Brilhou, hein, no casaco? Brilhei, não foi? Olha. Tão bom, 40 do estado. Linda a vida, tá linda. O que vocês gostariam de ver aqui em São Paulo? Tipo assim, vai lá em tal lugar e mostra isso. É porque assim, São Paulo, hoje, graças a Deus, né? Olha, se achando. Mas não, a gente já fez tudo o que tinha pra fazer aqui e eu acho que a gente já fez. A gente já foi no Bairro da Liberdade, a gente já foi pro Brás, a gente já foi pro Beco do Batman, a gente já foi pra tudo. Tudo que é lugar, a gente já foi. Bom Retiro, eu amo. Bom Retiro. Você deveria ir lá. Mas eu acho que sempre tem alguma coisa, assim, que vocês queriam ver através dos nossos olhos. O que vocês gostariam? A primeira vez do restaurante da Renocate, né? É onde no... No Bairro da Liberdade. No Bairro da Liberdade. Eu vou ver. Deixa aqui os gestões do que vocês querem ver. Então, chegamos no camarim do Lucas, aqui no Pob. Vamos mostrar os looks que ele vai usar. Esse camarim é lindo, né? Ó, gente, aqui tá alguns looks. Parte da produção do que ele vai usar os tênis. Olha que irado esse tênis, Tamara. Que perfeito. Que lindo. Esse daqui. Olha esse. Daqui a pouquinho. Tamo indo lá ver também. Quer a entrevistada de hoje? Não, foi um monte, né? Pode. A Via do Brás. A Via do Brás. Minha gente, ela é muito, muito engraçada. Energia boa da porra da Bia, viu? Minha da mãe. Bia chegou arrastando tudo. E agora um storyzinho só pra mostrar o nosso look. Ó. Que lindas. Essa jaquete, tô apaixonada. Que lindonas. Hoje eu tô confortável. Por que você fica... Você fica... Um podcast. Você ia querer falar mais sobre o quê da sua vida, hein? Eu ia falar sobre tudo. Tudo? E se fizessem perguntas assim... Qual é o início? Como foi que começou? Como foi que você viu parar aqui? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, aliás, eu ia falar de antes da internet. Teria alguma pergunta que você não responderia? Não. Será? Certeza. Tá, e você? Você tem alguma pergunta que eu não... Sei. A brilha minha fica... Amanda, vem cá, Amanda. Deixa eu filmar seu look. Olha que look lindo. Maravilhosa. Cadê a Bia? Bia do Brasil, do Brasil. Linda, viu ela? É maravilhoso. Um abraço.